Você quer que a sua folhagem tenha um crescimento vertical, que cresça para cima, fique volumosa no vaso? Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer um tutor, um suporte que a gente vai colocar no meio do vaso e vai ajudar a planta a ir crescendo. Ele imita o tronco de uma árvore, já que na natureza, essas plantas trepadeiras se apoiam na árvore para ir crescendo. É muito fácil de fazer esse suporte, os materiais são fáceis de encontrar e eu vou te mostrar o passo a passo aqui nesse vídeo. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza. Então, antes da gente fazer o nosso suporte, vamos falar quando que ele pode ser usado. Então, ele é indicado para as plantas trepadeiras e é muito fácil da gente saber se ela tem esse tipo de crescimento, porque além das ramagens serem mais compridas, a gente observa o crescimento de raízes ao longo dos seus galhos. Normalmente, monsteras, filodendros, jiboias, cingônios podem ser tutorados, podem ter esse suporte no vaso para ajudá-los a crescer para cima. Alguns produtores, eles já colocam uma madeirinha no centro do vaso para apoiar a planta, mas ao longo do crescimento ele vai ficando pequeno ou ele não oferece boas condições para a planta ir se segurando e aí a gente pode trocar esse tutor que vem do produtor. Claro que existe a possibilidade de a gente cultivar essas plantas trepadeiras sem serem conduzidas e aí as ramagens vão ficando pendentes, mas com o uso desse tutor que eu vou ensinar vocês a fazer, a gente vai conseguir fazer com que a planta tenha esse crescimento para cima e criando esse volume bonito no vaso. Antes de começar a montagem do nosso tutor, vale lembrar que a gente precisa imitar as condições da natureza. Então os materiais que nós vamos utilizar e a maneira com que a gente vai fazer esse tutor é tentando simular um pouquinho, inclusive, da umidade que tem na floresta que favorece o desenvolvimento dessas plantas. Os materiais que nós vamos utilizar são de um cano de PVC, uma tela plástica que fica fácil de manusear, musgo seco que pode ser o verde ou o musgo branco que é o esfagno, cinta plástica para fazer a amarração da tela, trena para fazer a medição e serra para cortar o cano. O primeiro passo é a gente hidratar o musgo que a gente escolheu. Então coloquei bastante musgo aqui dentro de uma bacia e eu vou cobrir de água e vou deixar hidratando. Enquanto ele fica uns minutinhos aqui, eu vou começar a cortar o suporte. Antes de cortar o cano, vale lembrar que a gente tem que ter a medida conforme o tamanho do vaso que a gente vai utilizar. E lembrando de quanto desse cano vai ficar para dentro da terra, porque o nosso tutor vai ter o musgo aonde a planta vai se apoiar. Mas nós temos que ter uma maneira de colocá-lo dentro do vaso. Então como o meu vaso é um vaso grande, eu vou cortar um pedaço de 95 centímetros desse cano. E eu já separei a tela que eu vou envolver o musgo. A medida que eu tenho aqui, ela é compatível para esse tamanho de cano que eu vou colocar ali. Mas para vocês terem uma ideia, ele tem aproximadamente 35 centímetros de largura por aproximadamente 75 de comprimento. E agora começa a baguncinha boa. Vamos colocar o musgo em cima da tela. Vamos fazer uma caminha de musgo aqui. Então a gente vai pegar o musgo, vai tirar o excesso de água e vai colocando aqui. A gente hidrata o musgo porque ele fica mais fácil para manusear. E aí ele também já vai ficando hidratadinho conforme o jeito que a gente quer que ele fique lá no tutor. Oferecendo a umidade para as raízes da planta se desenvolverem. Aqui no meu tem um pouquinho de musgo verde e um pouco de musgo branco, musgo esfagno, porque era o que eu tinha aqui na mão. Mas vocês podem comprar em Floriculturas, Garden Center, que é vendido esses musgos em pacotinhos. Então é bem fácil de conseguir. Toda a caminha já feita com o musgo. E agora eu vou posicionar o cano. Lembrando que ele tem que ficar com o pedaço que ele vai ficar espetado lá no vaso. Como o meu tutor vai ficar um tutor grande, eu preciso de pelo menos uns 25 centímetros para dar estabilidade para a parte de cima. Eu vou fazer mais uma caminha pequena aqui na parte de cima. Para ele ficar um tutor mais grosso, já que o meu cingônio, a minha monstera dancone, já é uma planta grande. E agora é só fechar. E eu vou usar as cintinhas plásticas para fechar. Pode ser feito também com aqueles amarrilhos de saco de pão. Mas aqui a cintinha plástica facilita bastante o trabalho e o travamento mais firme. E aí 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 Pronto! Ficou bem bonito! Eu só vou dar um acabamento aqui retirando essas bordas. A gente tem que firmar bem com as cintinhas plásticas. E como eu disse, vocês têm que fazer conforme o tamanho da planta que vocês têm, tá? Tanto em questão de altura, quanto em questão do tamanho da grossura que vai ficar esse tutor. Chegou a hora de colocar o tutor aqui na minha monstera dancone, mas antes de tudo eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui para se inscrever, ativa o sininho. E se está gostando de aprender comigo como fazer um tutor para as suas plantas, clica aqui em curtir, compartilhe esse vídeo com os amigos também, porque o meu objetivo nesse canal é te ensinar a cuidar melhor das plantas e ter tanto amor pela natureza quanto eu tenho. A primeira coisa agora vai ser desenrolar a planta e retirar o tutor antigo que ela tinha. Percebam como essa monstera está grande, olha o tamanho das ramagens. Ela está merecendo um tutor para que ela possa se apoiar melhor. Aqui a gente percebe que a planta, olha, ela enraizou. Então, gentilmente, eu vou destacar a raiz daqui. Então, viram como foi importante fazer um tutor grande porque a planta está com ramagens bem compridas. Então, para que eu consiga enrolar, deixar ela bem bonita nesse tutor, eu precisava de uma proporção desse suporte. Prontinho! Prontinho! Vejam como a planta ficou bem melhor, com um tutor mais alto, alongou a planta, a sensação até que ela cresceu. E ela ainda vai ficar mais bonita, porque ela vai se adaptando, vai criando novas folhas e chega uma hora que, inclusive, a gente não consegue nem ver o tutor. A planta fica bem cheinha de folhas. E agora eu quero te dar três dicas extras para melhorar ainda mais o seu cultivo. A primeira delas é quando o musgo do tutor estiver levemente seco, você pode hidratá-lo utilizando um borrifador. Eu não vou fazer agora, porque como o musgo já estava molhado para fazer esse suporte, não é necessário. Mas quando você observar que ele estiver bem seco, você pode ir borrifando todo o musgo, que isso vai favorecer muito o desenvolvimento da planta. A segunda dica, quando você estiver enrolando a planta no suporte, lembre de deixar alguns galhos bem próximos do tutor, para que a raizinha consiga se fixar bem. E a terceira dica, você pode utilizar uma rolha ou até mesmo uma tampinha de plástico também própria para canos de PVC e colocar na parte superior do tutor para evitar a entrada de água quando você estiver regando a planta ou hidratando o musgo do tutor. Então eu espero ter te ajudado, te ensinado a fazer um tutor para você poder colocar aí nas suas plantas. Se gostou, não se esqueça, clica aqui em curtir e também se inscrever no meu canal, porque eu sempre trago conteúdo com muito carinho para te ajudar a cuidar das plantinhas. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo! Música 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 Música